Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni Lima e hoje eu irei trazer para vocês 5 dicas. Na verdade, é 5 chás que irá te ajudar no alívio, no desconforto da dor de barriga. Então vamos lá? Antes de começarmos com as dicas, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, deixar o seu gostei no vídeo e compartilhar com seus amigos, beleza? Então vamos lá para a primeira dica ou primeiro chá. O primeiro chá que eu vou trazer aqui para você é o chá de erva doce juntamente com camomila. Eles dois juntos têm propriedades calmantes e digestivas que ajudam a diminuir os problemas intestinais. Eu não irei falar o modo de preparo, porque senão o vídeo se tornará muito longo, mas eu vou deixar o modo de preparo de cada chá na descrição deste vídeo, beleza? E o segundo chá é o chá de erva-cidreira juntamente com camomila. O chá de camomila com a erva-cidreira, ela tem propriedades analgésicas e também antispasmódicas e calmantes que aliviam o desconforto da dor de barriga. Vai aí uma curiosidade, a erva-cidreira, ela tem o gosto muito parecido com o capim santo, que também é comumente conhecido como capim-cidreira, né? E o terceiro chá é o chá preto com limão. O chá preto com limão, ele é ótimo para ajudar a combater o desconforto abdominal causado pelos gases e pela diarreia. Então, ele é muito bom para dor de barriga. E o quarto chá que ajuda no desconforto da dor de barriga é o chá de casca de laranja. Esse eu creio que muitas pessoas já conhecem este chá. E ele é melhor utilizado quando a casca já está um pouco seca, para aproveitar melhor as suas propriedades. Mas isso não quer dizer que você não possa usar a casca fresca, tudo bem? E o quinto chá, eu considero o melhor de todos para, neste caso, né, de dor de barriga, é o chá de boldo. O chá de boldo, ele ajuda a tratar a má digestão, ajuda a combater a cólica intestinal, desintoxica o fígado e ainda combate os gases intestinais. Promovendo, assim, o alívio dos sintomas da dor de barriga de forma bem natural. Para falar a verdade, o chá de boldo, quando você tomar ele, nesses casos de dor de barriga, você vai ver que o resultado é quase que instantâneo. Você vai já se sentir melhor. Mas eu já vou te dizendo algo, o chá de boldo é o pior chá que eu já tomei na minha vida. Ele é muito ruim mesmo. E você pode utilizá-lo através do chá, como havia dito, misturando com a água e colocando para ferver. Você pode usar o sumo das folhas, espremendo as folhas e beber o seu sumo. E também pode misturar com a água e bater no liquidificador e beber. Mas, em todas essas formas, ele continua sendo muito amargo. Mas é por isso que ele ajuda no intestino. E você vai ver que ele tem um resultado quase que instantâneo. Tudo bem? Muito obrigado por estar assistindo o vídeo, por estar aprendendo um pouco mais dessas dicas juntamente comigo. Isso que nós postamos aqui é algo que a gente vai aprendendo no decorrer da nossa vida, né? Com experiências de pessoas que contam e experiências próprias mesmo, né? Que a gente acaba tomando esse chá natural, que é muito bom. Se você já experimentou algum chá desse ou se você vai experimentar, depois comenta aqui e fala qual foi a sua experiência. Tá bom? Grande abraço, fique com Deus. E até mais.